Vamos tentar mudar essa manhã. Cadê o meu refrigerante? Procurando por isso? Mas ele pode não querer mais saber disso, pois foi ligeiramente alterado. Sim, agora é metade cola. Eu não confio em você. Vamos lá, tá ótimo. Ainda acho isso um pouco esquisito. Isso é uma bebida, não é? O que é essa porcaria? A menos que você tenha desejo de cola, provavelmente não vai querer beber isso. Onde está a minha comida? Tô faminta. Não entendi ninguém com quem conversar pra me distrair. Finalmente, a pizza chegou. Parece que recém saiu do forno. Mas eu deveria esperar pelo Nick. Desliga logo! Ele nem olha pra cá. Vamos ver então. Devo ter algo bom aqui. Onde eu coloquei o meu... Aham! Bicarbonato de sódio. Isso vai ser interessante. Eu só vou pegar o emprestado ketchup aqui e acrescentar um pouco disso. Agora eu vou agitar um pouco. Rápido, antes que ele desligue. Tudo bem, tô pronto. Ah, aqui tá o ketchup. Uuuuuh! O que há de errado com isso? Acho melhor deixarmos uma boa gorjeta. Gente, ele ficou com muita raiva. Mas pelo menos eu consigo comer. Finalmente tem um pouco de paz e sossego. Tá frio. Ei! Cuidado com as pernas, garota. Ela deve estar tendo um pesadelo. Ei, isso dói. Ela não sabe que eu tô sentado aqui? Eu já sei como fazer ela parar. Prepare-se para um despertar assustador, Emily. Emily, acorde! Essa foi fácil. Ai, amiga. Costumavam ser as melhores noites de garotas. Ficávamos acordadas a noite toda. Contando uma pra outra nossos segredos mais profundos. E sonhando de ficar famosa. Mas esses dias já se foram faz tempo. Ei, Olivia! Você tá perdendo a noite das garotas? Pelo menos tem o meu smartphone comigo. Veja isso! Não importa. Eu me pergunto quanto mais ela irá dormir. Um pouco de susto de cabelo, quem sabe? Seu sono tranquilo está prestes a se tornar um pesadelo. Você raspou meu cabelo? Eu não acredito nisso. Olivia, seu cabelo tá intacto. Quer pipoca? Desculpa, não tô no clima. Cuidado com a curva! Não cair na água! Oh, droga! Por que não me deixa tentar? Não! Só mais uma rodada, tá? Que fominha! Tanto faz. A Olivia vai se arrepender dessa atitude. Que momento, hein? Tá com fome, Olivia? Hã? Tô sentindo cheiro de biscoitos. Ela tá em mim? Ah! Assim já tá melhor. Agora vou ganhar dela. Ai, como eu queria que a Hannah não estivesse dormindo. Talvez um pouco de açúcar acorde? Hã? Ei, obrigada pelo presente, amiga. Acho que consegue pegar um desses direto com a boca. Ai! Brincadeirinha, isso nem doeu. Ei, o que é isso aí? Injoadas de jogar marshmallows? Por que não tentar este desafio do TikTok, então? Ah, sim, isso vai ser incrível. Maçã? Presente! Você tá pensando o mesmo que eu? Vamos nessa! Ahá! Venha pegar, Claire! Por quanto tempo podemos fazer isso? Seria quatro o número da sorte? Sim! Isso foi insano! E agora o que faremos? Vamos lanchar, é claro. Hum! Que crocante! Faltam só mais dois desafios. Olha só pra isso! Ei, não tão ligeiro! Olha! Você consegue equilibrar um cookie assim? E depois levá-lo até a boca? Quase! E? No alvo! Agora você, Hannah. Ok! Vamos, biscoitinho! Não! Vamos tentar de um ângulo diferente. Ei, ela nem tá olhando! Hum! Por que lutar por um biscoito, não é? Não! Um brinde! Parece que a hora do almoço finalmente chegou! Bom apetite, garotas! Bem, o que vocês estão esperando? Comam! Esses pratos não esvaziarão sozinhos! Ah, Olivia? Largue a colher! Você terá que comer sopa sem as mãos hoje! Não! Tô num restaurante, Alice! Tudo bem, não dá nada! Bem, se os gatos bebem água assim, eu posso comer minha sopa com a língua, certo? Hum! Essa sopa tá deliciosa! Seja como for, meu rosto já tá aqui! É melhor dar jeito, então! Comida e entretenimento? Essa é a melhor quarta-feira de todas! Uau! Subindo pra respirar, não é? Você tá saindo muito bem, garota! Ah, sim? Então por que você não experimenta? Eu deveria saber que isso ia acontecer! Bem, com certeza gostaria de não ter colocado tanta maquiagem hoje, porque ela está prestes a ficar arruinada! Uau! Isso é ainda melhor do que eu pensava! É isso aí! Quando você tem um bom pedaço de bolo, nada mais importa! Bem, eu posso terminar essa sopa! Tá deliciosa! Tudo bem, senhoras! Aqui está o seu prato principal! Ah, vocês estão bem? Volto um pouco mais tarde! Qual o problema? Estamos apenas saboreando nossas refeições! Bem, vamos voltar ao que interessa! Bem, é hora de malhar um pouco! Tudo sob controle, certo? Eu posso usar essa máquina! Olha só! Uma selfie ou não é fato, não é, Jess? Ninguém tá tirando fotos da Olivia! Por que se exercitar quando você pode apenas beber um smoothie saudável? Eca! Isso tem gosto de grama! Gente, tá acabando! Eu preciso fazer uma pausa pra água o mais rápido possível! Ei, Jess! Você já malhou? A Olivia esteve suando esse tempo todo! Oi, senhor músculos! Precisa de uma mão com esses pesos? Ah, com licença! Se importa de dar cinco passos pra lá pra que eu possa me exercitar aqui? Tudo bem! Aqui tá cheirando mal mesmo! Aqui está longe o suficiente pra você? Claro! Deixe-me te ajudar! Peraí! Você não disse que eu tinha que me exercitar! Olivia, você não acha que está sendo um pouco dura demais? Vem, Jess! Parece que você vai suar, afinal! Uau! Olha só essas pernas! E aí, Jess? Ah! Opa! Parece que a Jess tem um problema de pernas de gelatina! Certamente vai doer amanhã! Então, na minha festa de aniversário mês que vem, tô pensando em encher a sala de balões e usar um tema chiclete rosa! Uau! Olha só aquele cara! Odeio decepcioná-la, Jess! Mas sua amiga não tá ouvindo nada do que você tá dizendo! Então é isso que tá distraindo a Olivia! Você obviamente tá mais interessada nele! Por que não vai até lá? Oh! Ele tá sorrindo pra você, Olivia! Bem, é oficial! Você está totalmente apaixonada! Se você é tímida demais pra ir até lá, vou te dar uma ajudinha! Tudo bem, Olivia! Vou te ajudar usando o cartão dos cinco passos! Oi! Olha aqui! Apenas vá! Confie em mim! Estou lhe fazendo um grande favor! Agorinha? Deseje-me sorte! Oh! Olha só! Algo me diz que este é o começo de uma linda história de amor! Isso prova que arriscar sempre vale a pena no final! Especialmente por um cara fofo! Mesmo que isso signifique que você precisava de um empurrãozinho! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!